Não se esqueçam de mim para abençoar o vosso alimento. 29 de novembro de 2004 Mensagem ao profeta católico Pedro II, Bento da Conceição, Taquaras, município de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Bento, divino amor Se não é errado lhe perguntar ao Senhor, qual o fruto que o Santo Mestre criou que possa nos dar saúde e resistência, Senhor? No alimentar, tudo o que criei é para o vosso bem, porque depois que cada um foi feito, todos foram abençoados por mim, e nenhum tinha germe por dentro que viesse a se estragar. O meu adversário foi pela sua inveja, que se infiltrou no meio, como em quase tudo, para estragar o que eu fiz com tanto amor. Meu filho Bento, onde é que queres chegar? Me perguntando qual dos frutos te serve para teres uma boa saúde. Desde a hora que tiveres desejo de comer uma fruta, não existe essa ou aquela que não tenha o que precisas, e para o bem de todos. Só que agora, tem que tomar cuidado com os fertilizantes que se põem nos pés frutíferos, para não pegarem larvas que venham a estragar os frutos. Esse sim é o perigo da má alimentação, que pode provocar muitas doenças como câncer, alergia, má digestão e cólicas, devido às substâncias que estão nos frutos. Veneno este que se leva junto ao estômago e que é o causador pelo que vem acontecendo. Pessoas sendo envenenadas. Tomem muito cuidado na hora de comerem quaisquer frutos ou legumes. O melhor seria se cada um plantasse sem o uso de fertilizantes. Daí sim, a saúde seria bem melhor para toda a humanidade. Mas como a ganância tomou conta, os que plantam querem ter lucros maiores. E o governo nada faz para impedir o uso dos fertilizantes fortes nas frutas e verduras. Meus filhos, não deem ouvido quando dizem que este é bom ou aquele não é bom para a vossa saúde. Isto é como dizer que eu não soube criar os frutos certos para o bem de vossa saúde. Todos foram abençoados por mim desde a hora que saibam se alimentar. Se for para serem cozidos, usem o tempo certo. E se é para levarem ao estômago as frutas, lavem-nas bem com água, sem usar detergente. Porque a água já tem o que se precisa para lavar todo tipo de sujeira. O que ela produz, nenhum homem pode saber. São segredos só meus. No entanto, dela fiz que qualquer ser humano ou animal venha a bebê-la. E ela tem a temperatura certa para não prejudicar a alimentação. Fora disso, o homem procura se prejudicar como beber qualquer líquido muito gelado. Quando isto acontece, o próprio estômago recebe como que um choque que pode levar até a morte. E é isto o que o meu inimigo quer. Que morram mesmo antes de chegar o tempo. Meus filhos, a orientação daqui para frente é esta. Antes de se sentarem à mesa, não se esqueçam de mim para abençoar o vosso alimento. Porque horas virão em que a maioria não terá mais o que comer, devido à contaminação que a terra vem recebendo e às pragas que invadirão pela terra inteira. Estejam sempre comigo que vos garanto que, em tudo o que vem acontecendo, virei dar um basta. Jesus Gostou? Então preparamos um e-book com várias mensagens sem cortes para você ler e escutar. Deus e Nossa Senhora querem falar com você através destas mensagens. Clique agora no link abaixo e receba o nosso e-book com as mensagens. É gratuito! Meu muito obrigado e Salve Maria! Música 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 Legenda Adriana Zanotto